Neste começo de ano, a Infolab preparou ofertas incríveis com preços sensacionais para você começar o ano de computador novo. Olha só! Notebook Acer i3, 15 polegadas, 4 GB de memória, 500 de HD. Preste bem atenção, só R$ 139,00 mensais. Roteador Wi-Fi, duas antenas, só R$ 79,90. Pen drives de 8 GB, só R$ 19,90. O melhor da tecnologia você só encontra aqui, na nova Infolab. Infolab.